O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Bom, o Júlio Amarelo é para a gente trabalhar a conscientização das hepatites virais. A Organização Mundial de Saúde trabalha com o mês todo, mas tem um dia específico, que é dia 28 de julho, para trabalhar a conscientização das hepatites virais e a gente conseguir trazer a descoberta com antecedência dessa doença para poder trabalhar e prevenir essa pessoa que tem um diagnóstico positivo. Hoje o município, nos quatro postos de saúde, trabalha com o teste rápido. É bem interessante, porque esse teste rápido a gente consegue o resultado em 30 minutos. Além da hepatite, a gente tem o teste para sífilis e HIV, então junto tu já pode fazer o teste de hepatite e de HIV também. Aí, cada posto tem um dia, então tu se desloca até o posto que tu tem de referência, verifica as datas de agendamento, agenda, não tem fila de espera. Hoje de manhã teve bastante pessoas aqui no posto da Borges, onde já fez os testes rápido. Então, é só vir, agendar no posto de referência e aguardar meia hora já sai o resultado. Agora, as pessoas têm muito medo de fazer esses testes e descobrir, mas descobrir realmente dá a possibilidade da pessoa tratar essas doenças com maior antecedência, né? Por isso que é importante. A hepatite é uma doença que atinge comumente a população, né? Qual é o perigo da hepatite para uma pessoa que não trata ela, por exemplo? É que aí desencadeia uma série de doenças. Uma é a cirrose, por exemplo, que prejudica significativamente o fígado, gerando também, não tratando, um câncer. Também temos que pensar nas transmissões, né? Nós temos hoje diversas transmissões, entre elas o saneamento básico, água, relações sexuais, a gestante que não está fazendo o pré-natal corretamente e aí pode transmitir, sim, para o filho na hora do parto. Então, é uma série de transmissões que a gente tem que cuidar. Uma transmissão comum hoje é a questão do alicate de unha, né? Materiais não esterilizados corretamente, pode haver uma transmissão de hepatite. Então, reforçando para as pessoas perderem o medo, na verdade, para ter esse diagnóstico antecipado e fazer o tratamento corretamente, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Eu aguardo todos nos postos de referência. É gratuito, né? É SUS, então a gente busca, agenda, marca para a gente poder verificar se está tudo ok.